Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo no canal. Trata-se de Floatzan. Bom, o que é Floatzan? Floatzan é um jogo pós-apocalíptico que se passa num cenário pós-apocalíptico. Para quem é mais antigo, para não falar velho, lembra muito Waterworld, aquele filme maravilhoso, se eu não me engano, acho que é com o Kevin Costner, se eu não me engano. Lembra bastante as mecânicas e as coisas que acontecem dentro do jogo. Qual que é o lore do jogo? Basicamente, acabou a civilização e as únicas pessoas que restam estão jogadas no oceano e elas dependem do lixo da civilização que teve no passado para sobreviver. E esse lixo inclui plástico, madeira, dentre outras coisas. Os principais objetivos do jogo são coletar lixo do oceano para construir sua cidade, mover sua cidade através das correntezas marítimas, gerenciar e alimentar os seus náufragos. Aqui não é duplicante nem colono, aqui são náufragos. E o restante a gente vai ver durante o jogo. Vamos ver qual é que é do jogo. Me parece um jogo interessante, ele está em Early Access. Se eu não me engano, o preço dele atualmente na Steam está em torno de R$ 47,00, se eu não me engano. Beleza? Vamos lá, vamos parar de conversa e vamos direto para o jogo. Vamos iniciar um novo jogo aqui e vamos ver qual é que é. Eu joguei um pouquinho para ver mais ou menos como é que é as mecânicas do jogo, até que é interessante, mas ainda não tem muita coisa, é um jogo novo. Ele pede aqui para a gente, já tem em português, isso é ótimo. Ele pede aqui para a gente nomear a nossa cidade, deixa eu ver como é que vai ser o nome da nossa cidade aqui. Eu prefiro Mad Max. Pronto, esse é o nome da cidade. Beleza. E aí a gente é jogado aqui no mar aqui já no jogo, né? Aqui o HUD do jogo, ele mostra aqui alguns tutoriais aqui, algumas coisas básicas, controle de câmera, explicando alguns detalhes. Deixa eu dar uma pausa aqui. Aqui em cima aqui, esse tipo de menu, para quem joga jogo de gerenciamento a gente já está acostumado, né? O menu ali de velocidade do jogo, né? Aqui são configurações do jogo, aqui é o guia de sobrevivência, que é o tutorial. Aqui é a nossa quantidade de comida, nossa quantidade de água, tá? Aqui são os recursos de construção que a gente tem, no momento a gente não tem nada. Aqui desse lado aqui são os objetivos principais do mapa em que a gente se encontra no momento. Atualmente, a gente precisa resgatar a vela, tá? Quatro cordas e esses cinco pedaços de sucata metálica, tá? Alguns náufragos tentaram fazer uma cidade naquela ilha, má ideia por conta das enchentes de lixo. Mas um veleiro bateu contra as rochas, será que dá para aproveitar o mastro? Então esse é o nosso objetivo primário aqui no jogo, tá? Aqui embaixo aqui a gente tem algumas configurações, ó. Aqui são os marcadores, por enquanto a gente não tem nenhum. Aqui são as boias, a gente coloca essas boias aqui e determina que os nossos náufragos vão pegar o lixo, tá? E essas outras opções aqui, elas vão aparecendo conforme a gente vai liberando, tá? Aqui é o menu de construção. Por enquanto ainda não tem nenhum atalho para construção e por enquanto ainda não dá para construir nada também, porque nós não temos nenhum recurso. Mas aqui na parte principal aqui da cidade, ó, tem a passarela, tem o pátio do depósito, tem a casa pequena, que é uma cama no caso, né? As oficinas a gente tem o varal, né? Para secar peixe e madeira. Tem o galpão de marcenaria para fazer outros recursos, né? Temos aqui a parte da água, por enquanto o único tipo que a gente tem é o destilador, remove o sal da água do mar para gerar água doce. Aqui na parte de barcos a gente tem o ponto de ancoragem, que é obrigatório ser feito para poder fazer o navio, né? O barco cata lixo, que é para recolher o material, ele consegue carregar mais lixo do que um náufrago consegue, né? E o barco pequeno para pesca, né? Para a gente ter mais comida. E aqui é a navegação, só que por enquanto não dá para fazer ainda, porque a gente não tem a vela. Inclusive é o nosso primeiro objetivo aqui da tela, tá? Aqui é a pesquisa, por enquanto não dá para fazer nada, como aqui essa primeira tela é tutorial, a gente não tem como resgatar pontos de pesquisa. É um jogo que ele já meio que vem com um objetivo para ser feito, né? Não tem muito o que fazer, você tem que seguir os objetivos daqui, senão você não avança no jogo, tá? Por enquanto, né? Aqui é o mapa, tá? Aqui, depois que você pega a vela, tá vendo aqui, ó? Você pode se movimentar entre as regiões para você ir resgatando materiais e ir mudando de tela, tá vendo? Cada um tem um tipo de material diferente para você deslocar. Daqui para cá só precisa da vela, daqui para cá precisa da vela, daqui para cá precisa de combustível, e assim vai. E cada um dos pontos aqui tem um tipo de recurso diferente para você, ó. Aqui, por exemplo, tem colonos, colonos não, né? Tem náufrago para serem pegos, ó. Aqui tem água, aqui tem náufragos também, aqui tem animais, ó, a gaivota aqui no caso. E assim vai, conforme você vai se deslocando, você vai pegando recursos, tá? E voltando para cá, o inventário da cidade, que é o tanto de itens que nós temos. Aqui a parte do serviço, né? Um, para quem acompanha o canal aí, jogos de gerenciamento, esse tipo de HUD aqui a gente já está bem acostumado, né? Para a gente determinar aqui o que um náufrago vai fazer mais ou vai fazer menos ou não vai fazer, né? No caso, a gente pode movimentar isso aqui. Cada náufrago aqui tem uma característica específica e a gente não pode escolher os primeiros, tá? Eles são aleatórios, pelo menos pelo que eu percebi. Esse aqui, por exemplo, ele anda rápido. Torpedo aqui, ó. Ele anda rápido. O Summiflot. Eu não sei se dá para trocar o nome, acho que não dá para renomear ainda ele. A Skelly, né? Ela, deixa eu ver, bebe menos, ou seja, ela consome menos água, né? São os traços, né? E o Fishbone, bicho preguiça, cansa mais rápido. Tá? Então o que eu vou fazer? Como esse aqui é rápido, eu vou botar ele para fazer resgate de boia. Para pegar as coisas nas boias. Então vou colocar ele na prioridade máxima aqui para pegar coisas nas boias. E os outros eu vou deixar no padrão, por enquanto, que a gente também está aprendendo a jogar ainda, né? Ninguém aqui é expert no jogo, né? Tem mais um menuzinho aqui, né? Que gerencia a nossa produção, mas por enquanto ainda não tem nada, porque eu não tenho... Não estou produzindo nada, né? Não há casas suficientes para acomodar todos os náufragos. Eu já estou avisando que a gente precisa de mais casas, ó. Tá? E vamos lá. Vamos iniciar aqui o jogo. O que a gente precisa primeiro? Precisa de recursos, né? Para a gente ter recurso no jogo, a gente precisa determinar pontos de coleta. Para a gente começar a construir aqui as plataformas para poder fazer nossas construções, a gente precisa de mais plástico, né? Do que madeira. Então eu vou colocar aqui nesse ponto aqui, que tem bastante coisa para pegar, ó. Vamos colocar nesse ponto aqui a boia de coleta. Eu vou aumentar a quantidade para três, porque nós temos três aqui, mas na verdade vou deixar cinco, né? E vou aumentar a minha área de coleta aqui, ó. Aumentar, ó. Vou deixar no máximo aqui, ó. Para eles pegarem todos esses listos aqui e vamos dar um play, né? Vou botar na velocidade média ali. Nós estão recolhendo. O jogo ainda é mal otimizado, tá? Ele é meio... Às vezes ele dá umas fisgadas, tá? Mas eles já estão recolhendo, tá? Olha lá. Aqui eles já vão marcando já o que tem, ó. Tá vendo? Aqui seria o centro da cidade, né? O coração da cidade. Ele cabe sem de recursos. Só que para a gente continuar pegando recursos, a gente precisa de mais espaço de depósito. Que seria esse pátio de depósito pequeno aqui, se eu não me engano, ele acumula 20 de recursos. Tá? Eles estão pegando mais madeira, porque é o que está mais perto, tá? Eles vão pegando o recurso mais próximo. Mas agora vai começar a pegar plástico também. Que é para a gente começar a fazer as passarelas aqui, ó. Eu vou puxar uma passarela aqui. Deixa eu centralizar a minha câmera aqui. Tá vendo? Essa aqui é a minha área máxima de construção, ó. Essa aqui é a minha área máxima de construção da minha cidade. Vamos puxar uma passarela para cá, ó. Dá um cliquezinho com o botão esquerdo. Tá vendo? Ele vai mostrando a quantidade de material que vai gastar. Vamos até aqui, ó. Vamos até aqui, para começar. Agora eu vou começar já a separar aqui as tarefas aqui, ó. Eu vou colocar a Skelly para ser construtora. Aqui, ó. Fabricação de oficinas. Serviço de construção. Vou deixar ela na prioridade máxima na construção. E o Fishbone. Como ele é lento para se movimentar, eu vou deixar ele fazendo aqui os serviços de... De fabricação de oficina. Tá? Os náufragos, eles não nascem. Só pega eles nas telas. É? Mas não tem como a gente pegar no momento. Ó, o nosso centro da cidade aqui, ó. Já acumulou 100 já de recursos. Então eles vão parar de pegar recursos. E eu vou fazer aqui alguns depósitos. Para a gente ter mais local de armazenamento. Tá? Os recursos são escassos por tela, tá? Então toma cuidado aí. A quantidade de coisa que vocês vão construir. Para não faltar. Né? E eles já estão consumindo já água. A água já baixou dois aqui. Então o nosso objetivo primário é fazer um destilador, né? Só que o destilador, ele consome lenha. Para a gente fazer lenha, a gente precisa primeiro coletar a madeira. A madeira ela vem molhada. No caso aqui ela tá molhada. E a gente precisa secar essa madeira. Então a gente vai fazer o quê? Vai fazer um varalzinho aqui, ó. Vou fazer uns dois varais. Só precisa de mais plástico. Eles estão indo buscar já. Ó, agora a gente tem aqui 100 de acumulo na cidade. E aqui a gente tem 20 de acumulo em cada um desses depósitos daqui, ó. Vou fazer mais um varal. Para a gente começar a secar a madeira. Estou me acostumando ainda com os controles de câmera. Tá vendo? Como o jogo tem uma visualização 3D muito distante, às vezes ele tá dando umas fisgadas. Ó, aqui tá pronto o nosso primeiro varal. Então eu vou clicar no varal aqui agora. Ah, não tá pronto ainda não. Ah, tá sim. Ó, e aí eu vou colocar aqui para secar a madeira. Tá vendo? Eles vão começar a fazer entrega aqui. Se eu quiser eu posso ir colocando mais boias, tá? Mas o ideal é que, tipo, não... Estão colocando madeira ali já para secar, ó. Varal, mais madeira aqui. Vou colocar outra. E já vamos começar a focar já aqui na nossa... No nosso galpão de marcenaria. Para começar a fazer lenha, né? E outros produtos. Só que para fazer o galpão eu preciso de madeira seca, ó. Tá vendo? Eu tenho madeira molhada. Eu tenho 42 de madeira molhada. E já já vai começar a produção de madeira seca. Tem que tomar muito cuidado com pegar recursos aqui no início aqui. Porque você pode encher seus depósitos muito rápido, tá? E eles precisam colocar os equipamentos no depósito. Tá? Então toma muito cuidado aí com a sua fabricação. Ó, já saiu lenha. Eu já tenho três ali, ó. Só que aqui ela não está como disponível. Tá vendo? Para mim, ó. Tá vendo? Ainda madeira seca, ó. Mas eu já tenho três de madeira aqui. Então o que eu vou fazer? Para que eu não perca essa produção. Eu vou fazer mais um depósito aqui, ó. Vou criar mais um depósito. Olha, já começaram a puxar já a madeira molhada, ó. E o que eu vou fazer aqui nesse depósito aqui que está construindo? Eu vou colocar ele para puxar só madeira seca. Para eu ter um depósito de madeira seca de pelo menos 20. Tá? Para eu poder armazenar essa madeira aí de uma maneira segura, né? Para não faltar espaço nos armazéns. Então eu vou clicar aqui no depósito, ó. E vou tirar tudo e vou deixar só madeira seca, ó. Então agora eles vão trazer só madeira seca para esse depósito aqui. Eu vou ter um reservatório de madeira seca garantido. Oficina. Vamos fazer nossa primeira oficina aqui, ó. Tá? Por quê? Porque a oficina vai gastar a lenha. Vai fazer lenha, né? No caso. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um depósito. Aqui. Tá? Para a gente ter sempre garantido um espaço para... Eu não sei se é a melhor estratégia, tá? Coisa que eu joguei pouco tempo para definir. Ó, vou ir até o máximo aqui que der aqui, ó. E aí depois a gente vai separando isso aqui para os nossos náufragos ter por onde andar, né? Ó, a produção já tá rolando já. Tá vendo como cai rápido a reserva de água? Então aqui eu tenho a minha... O meu galpão de marcenaria que eu tô produzindo a lenha. Então a gente vai tentar deixar isso aqui da maneira mais... Como é que se diz? Mais eficiente possível, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar a lenha, a madeira aqui. Ela vai secar. Depois eles vão trazer para o galpão ou direto para a oficina. E aqui eu vou começar a minha produção de lenha, tá? E aí nesse galpão aqui eu vou colocar para guardar só lenha aqui nesse galpão. Só que gasta muito rápido. Eu acho que eles ainda têm que fazer vários... Como é que se diz? Deixa eu tirar tudo aqui, ó. Nenhum e para cá só vem lenha nesse depósito aqui. Eu acho que gasta muito rápido a lenha. Acho que eles ainda têm que fazer muita coisa referente a parte de... Como é que eu posso dizer? De otimização de recursos, tá? É meio estranho ainda essa parte no jogo. Olha o tamanho da baleia aqui que da hora. O jogo é bonito, tá? É cartunesco demais, assim, eu acho. Mas é bonito o jogo. É bem feitinho, é interessante. Ó, já estão construindo as plataformas aqui, ó. Eu já comecei a produzir lenha. Tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou tirar... Ah, não é para trazer lenha para cá. Tira a lenha daqui. Aqui é só lenha. Então aqui não vai lenha nem madeira seca. E nem aqui. Não vai lenha nem madeira seca. Os outros depósitos podem guardar tudo. Olha, já produziu já um monte de lenha. Já tem aqui, ó. Só que vocês vão ver na hora que eu começar a produzir a... A água é muito rápido. É muito rápido o consumo da lenha. Não dá para entender. Tipo, você não consegue manter três náufragos com esse primeiro destilador aqui. Eu não sei qual que é o problema. Eu não sei ainda. Não parei para ver esse tipo de coisa, né? Mas a princípio eu achei meio desbalanceado. Essa é a palavra. Desbalanceado. Eu acho que essa boia aqui já... É, eles já estão finalizando já aqui, ó. Coletar esse material aqui. Você pode colocar quantas boias você quiser, tá? Então, por exemplo, eu posso pôr outra boia aqui já. Aumentar aqui. E aumentar a área de pegar ali. E se eu quiser eu posso pôr outra boia lá. E posso ir colocando várias boias. E como tem um náufrago só pegando recursos, aí fica mais tranquilo. Quanto eu tenho de plástico? Acho que eu tenho pouco plástico. Eu preciso de mais plástico para fazer a nossa... Enfim, talvez eu tenha gasto plástico demais aqui fazendo essa plataforma aqui, ó. Mas o importante é que a gente precisa fazer nosso primeiro ponto de ancoragem aqui, ó. Para fazer ele a gente precisa de corda. Tá vendo? Para a gente começar a buscar o material fora da área daqui que permite os náufragos nadar. Tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Eu vou fazer aqui... Vou produzir aqui, ó, corda. Na nosso galpão de marcenaria. Vamos fazer aqui umas... Vamos fazer o máximo que der por enquanto. Não, não tenho suficiente para fazer. Clica com o botão direito para atirar aqui, tá? Vou fazer quatro cordas. E aí a gente já pode fazer nosso primeiro ponto de ancoragem. E aí depois eu só preciso de madeira e plástico. Na verdade eu tenho plástico suficiente. O que que faltou aqui? Ah, falta madeira seca, disfarça. Já estão produzindo aqui. Aqui não era para ter lenha, aqui era para ter só madeira. Aqui está certo, só lenha. Ó, recolheu, guardou ali. Eu tenho um responsável só pela fabricação. Ó como vai rápido os recursos. Já... Seis de madeira. E eu preciso de oito. Vai secar já a madeira. Vamos dar uma olhada aqui no painel de colonos. Ela está em construção, mas eu acho que eu vou deixar ela com dois em construção e com três em transporte. Opa! Com três em transporte. Vou deixar ela transportando primeiro. Estão dormindo, ó. Ainda não tem cama ainda para eles. As camas são muito caras. Eu achei caro demais as camas. É seis de madeira seca e oito de plástico. Eu achei muito caro. Ó, já fez a corda já. Vamos fazer nosso primeiro ponto aqui de... De ancoragem. Se der, vamos fazer mais um. Fazer dois logo e a gente já faz um barco de pesca e um... Já faz um barco de pesca e um barco de peixe. Ó, já tenho material para fazer os dois já. Para a gente já começar a recolher recursos já. E eu tenho que começar a me preocupar com a minha água também. Já vamos fazer aqui nossa... Nossa, destilar... Destilaria aqui. Destilaria, não. É a destilaria? Destilador. Confundido com pinga, né? Ó, o primeiro ponto de ancoragem. Vamos fazer aqui um barco catalixo. Para a gente buscar material mais longe. E falta plástico para fazer o barco de pesca. Mas comida a gente tem bastante. Não tem problema. E aí com esse barco catalixo aqui a gente já pode começar a ir atrás do objetivo. Assim que o barco estiver pronto eu posso clicar aqui em resgatar. E ele vai lá buscar esse material que está aqui nessa ilha aqui. É bem simples. Nessa parte o jogo é bem simples. Não exige muito, muito não. Não requer prática sequer habilidade. E aí você vai aumentando sua cidade. Vai se deslocando entre os mapas. Vai coletando recursos. E quando você chega no final... Espera aí só um minuto que... Opa, a tela deu uma... Deu uma flicada aqui. E aí quando você chega no final você volta para o início. É simples assim. Ó, tem alguém reclamando aqui de comida e água. Que ele não está dormindo no chão. Só que eu não tenho recurso ainda o suficiente para... Para ir buscar material fora, né? E para fazer as camas. São muito caras as camas. Eu achei pelo menos. Tá, então eu acho que... É interessante fazer uma plataforma única no início. E depois as outras plataformas você vai mudando. Porque tem construções que são enormes, tá? Tem construções que são muito grandes. Eu, por exemplo, cheguei a fazer esse... Esse aqui, ó. O alambique solar. Ele é gigante. Ele pega um espaço enorme na sua base. Eu não sei se eles vão aumentar o tamanho que pode ser construído a base. Eu não sei. O jogo ainda está mal otimizado, tá? Tipo, ele fica meio estranho. Mas... Olha aqui, ó. Produção de água. Vamos colocar aqui. Infinita produção de água, tá? Gasta muita madeira. Gasta muita lenha para produzir. Tá? É 30 segundos. 2 de lenha e 1... E 1 náufrago. Para produzir 1 de água. Eu achei muito. Achei exagerado. Mas, né? Fazer o quê? Olha, ele está construindo ali já. Está pronto o barco. Agora, vamos resgatar aqui o material. Vamos ver aqui se o cara já vai entrar no barquinho aqui. Deixa eu tirar esse ponto aqui. Eu vou ver. E agora... Ah, tá. Eu tenho que dar o ponto aqui, ó. Posicione uma bola de resgate náufrago com o barco, ó. Vou clicar aqui no barquinho aqui, ó. E vou colocar na ilha aqui, ó. Vai, pegou o barco, ó. Vai ele. Calma e tranquilamente. Ele é... Em vários aspectos lembra bastante Remord, né? O jogo. Olha lá. Ele vai começar a coletar os recursos, ó. Coletou a vela. Coletou a vela e a corda. Mas ainda faltou os pedaços... A sucata metálica. Ele consegue carregar 10 dentro do barco. Olha aí. Joga o lixo lá dentro. Vol retorna. Vai pegar mais 5. A música, né? Essa música lembra muito Remord, né? Só esse... Um instrumento único, né? Cenário pós-apocalíptico. Carregou, levou. E com isso a gente completa o objetivo primário da primeira base. Só que pra gente se movimentar agora, a gente precisa construir a vela. Tá? Os recursos pra construir a vela vão chegar agora. Olha lá. Faltou corda? Não, não faltou. E aí a gente constrói aqui a nossa... Vou construir aqui o máximo que eu puder de distância aqui, ó. Construí lá na porta. Olha lá. Eu não consigo mais produzir água porque acabou a minha lenha já. E aí eu tenho agora que fazer o quê? Tenho que deixar aqui a produção máxima aqui de... Oh, coloquei corda. Não é corda não. É lenha. Tirar essas cordas aqui da fila. Aí, tá pronto a nossa vela. Agora a gente já pode se movimentar pelo mapa já. Nesse mapa aqui, a gente não tem mais nada pra pegar. Tá? Nesse mapa aqui a gente não precisa nem continuar aqui. A gente já pode já avançar já. Tá? Porque continuar aqui agora é besteira. Pelo menos eu penso dessa forma. Então vamos clicar aqui no mapa aqui. E vamos avançar pra onde a gente pode pegar mais... É... Mais... Náufragos, né? Tem uma cidade abandonada e tem aldeões. Vamos mover para cá. Movimentou. Só usa a vela. Aí, a gente já tá num mapa novo já. Vamos ver os objetivos primários, ó. Tá vendo? Tem dois náufragos pra pegar. Então a gente posiciona pra pegar os dois aqui. E posiciona pra pegar aqui também. Esqueci só de vasculhar, né? Ah, esqueci de clicar em socorrer aqui, ó. Acho que é automático. Acho que não precisa nem... Pô, acho que é só clicar aqui. Acho que o barco já vem, ó. Socorrer. E o segundo objetivo aqui é vasculhar. Tá vendo aqui? Ele vai achar ciência, ó. Pra gente começar a nossa pesquisa. E agora que a gente trocou de mapa, acho que é interessante a gente começar a dar um lugar pros nossos náufragos dormirem, né? Eu preciso de plástico, ó. Então eu vou pôr uma boia aqui. Pra ele catar esse material que tá próximo aqui. Vou aumentar a área. Ó lá, já pegou os dois novos. Olha, eles já fazem parte já. Já tem cinco. A produção aqui tá incessante. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar dois na produção. Deixa eu abrir aqui meu menu. Entrou mais dois. Vamos ver quais são as características deles. A Wood, ela anda rápido. Então ela seria uma ótima coletora, né? Ela pode coletar. E depois ela pode entregar quando não tiver o que coletar. E o Drip, ele é lento. Então ele vai ficar na produção também. Tá? Ele não precisa se mexer muito. Então deixa ele na produção só. Beleza. Agora eu tenho dois produzindo. Dois coletando. Um construindo. E um indo atrás de recursos, né? Cadê? Já veio aqui o barco. Ó, esse objetivo já tá concluído. E agora falta esse aqui. Ah tá, ele já pegou ali. Ele pegou madeira. Ele tá pegando mais coisas ali. Acho que ele pegou tudo já. Três de ciência e dez de madeira, é isso? E aí a gente pega a nossa primeira ciência no jogo dessa forma. Esse jogo tem muito futuro, tá? Ele tem muito futuro. Ele lembra muito o Oni no início. O Oni no início era um jogo que você via que ele tinha condições. Ó, vamos fazer nosso barquinho de pesca pra começar a coletar recursos. O ideal é você avançar o mais rápido possível. Pra você pegar mais colonos, né? E aumentar a sua produção. E pegar ciência e pesquisar e tudo mais. Ó, vou clicar aqui na ciência. Eu tenho três pontos de ciência. Com isso eu não faço nada. Com esses três pontos não dá pra fazer nada. Só que ele ainda não terminou lá de pegar o material. Ele tá indo voltando lá ainda. Porque até agora ele não pegou tudo, eu acho. Acho que ele voltou lá, né? Deveria estar voltando. Ó, estão reclamando já de comida e água. Vamos fazer aqui já as camas. Vou fazer pra esse lado aqui, pra ficar legal. Tem que clicar. Acho que aqui tá bom. E aí vamos fazer aqui as caminhas. É, não dá pra ir construindo... Ah, faltou plástico. Vamos fazer outra boia. Vou pegar plástico aqui, ó. Aparentemente... Aí. Tá, se você não aumentar a quantidade de pessoas que podem nadar até aqui, só vem um, tá? Só vem um por vez. Ó, o pessoal tá reclamando de água. Tá vendo? A produção de água não supre, mano. Não sei porquê. Não sei se eu tô fazendo algo errado. Mas eu sei que a produção de água não dá. É muito lenta. Consome muita madeira. A madeira vai que você nem percebe. E a lenha também vai que você nem percebe. Ó, vamos fazer um ponto de coleta de peixe agora. Assim que ele terminar o barco. E eu preciso de cinco camas. Duas eu já fiz. Por que que ele parou de vir aqui? Aqui foi onde eu peguei os caras. Ah, tá indo lá de novo. Os fars. Estão reclamando de cansaço, eu acho. Três camas. Precisa de mais duas ainda. Agora eu não sei se o consumo de água é tão rápido assim. Porque no começo eles ficam com sede. Por causa da quantidade de água que tem. Eu não sei. Mas eu sei que é complicado. Por exemplo, o Fishburne aqui. Tá vendo? Ele tá com muita sede. Tá vendo? Todos estão com muita sede. Quer dizer, menos o Sammy ali. O Sammy não tá não. E aí eu não sei se até eles encherem a barra. Tem água, mas o Fishburne não tá bebendo. Tá vendo? Tem esses detalhes. A gente não tem como controlar isso no jogo. Mais uma cama. Falta quanto pra próxima? Falta madeira. Quanto eu tenho de madeira aqui? Eu tenho 13 de madeira. Por que eu não posso usar? Porque já tá alocado pra cá. Hum, eu tenho madeira. Ih, o barco travou ali. Eita, nós flicou. Oxe, Maria. Olha, já pegou 20 de madeira. E 3 de ciência até agora. Então, descarrega o barco aqui, né, mano? Não tem onde pôr? Acho que não tem onde pôr, hein? Consigo puxar. Então, não sei o layout legal. Eu não sei como construir uma base. Será que tipo uma teia de aranha fica legal? Tá, já que eu fiz um pra lá e um pra lá, vamos fazer um pra cá agora. E aqui a gente vai fazendo as outras construções. Boa, beleza. Agora eu tenho cama pra todo mundo. Tô esperando só eles completarem essa missão aqui. O barco tá cheio, mano. E não tem onde pôr, parece. É, acho que... É, é. Não, tem sim. Aqui tem espaço, ó. Deixa eu ver aqui nas características aqui. Transporte, ó. A escala, ela pode transportar. A água, a água. Vai que vai, ó. Tem lenha aqui, mas ninguém tá transportando. Eu preciso aumentar a quantidade de gente no transporte, hein? Coleta de recursos. Primeiro, depois transporte. Vamos ver se vai melhorar agora. Tem um recurso parado. Muito recurso parado. Vamos ver se agora vai melhorar. Eu inverti agora. Agora, coleta pela... Ó, não comecei a pegar peixe ainda, ó. Vamos começar a coletar peixe. Um ponto aqui de coleta de peixe. Tem mais peixe aqui nesse mapa? Não, pelo visto é só esse peixe mesmo. Eu acho que o ideal é já movimentar pro próximo mapa, hein, mano? Eu queria que eles finalizassem aqui, ó. Eu quero que eles tirem esses recursos que estão aqui, ó. Eu não tenho como acelerar. Eu tenho como acelerar isso aqui? Ah, começaram a retirar. Beleza. Ah, agora ele vai lá finalizar a missão. Ok. Ó, tá vendo que interessante, ó? É melhor você primeiro priorizar o serviço de transporte do que o de coleta. Porque senão fica parado o recurso nas construções e eles não conseguem se movimentar. É interessante isso. Bem interessante. Bom, é isso aí. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Já foi nossos primeiros 30 minutos. Se vocês curtiram o jogo, deixa um like. Vamos ver se a gente vai descobrindo mais coisas aí. O jogo promete. É interessante. Tá? Vocês curtiram? Deixa um comentário aí. Você tem dicas? Vai deixando as dicas aí. A gente vai aprendendo junto. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Mas eu acho que o interessante é no início você se movimentar o mais rápido possível para pegar a tecnologia. Porque a tecnologia inicial do jogo é muito escassa. Principalmente a parte da água. A parte da água você não consegue se manter. Não sei porquê. Eu não sei ainda os dados técnicos de quanto de água precisa, quanto eles consomem por dia, por hora. Eu não sei como funciona ainda essa parte do jogo. Mas eu sei que esse destilador aqui não é o suficiente nem para três iniciais. Nem para os três iniciais. Eu acho que tem que fazer dois destiladores. Não sei. Mas não dá. Olha a água como está indo. E aí a gente vai se movimentando. Por exemplo, a minha próxima movimentação tem água. Aqui. Água doce na minha próxima movimentação. E tem petróleo também. Já vai ajudar. Entendeu? Então eu acho que o interessante é se movimentar. Então faz as pesquisas aqui o mais rápido possível. A coleta de material o mais rápido possível. Ele está voltando ali com o restante. Ele está voltando com lenha? Ele pegou lenha também lá. Ah, e seis de pesquisa. Agora eu peguei mais pesquisa. Então agora eu tenho seis pontos de pesquisa. Eu já posso melhorar. Posso fazer a casa de sucata que vai liberar mais construções. Ou eu posso melhorar a minha comida. Posso fazer uma churrasqueira de peixe. Mas eu acho que a água é interessante. É interessante, né, mano? Uma caixa... Uma caixa... Uma pequena caixa d'água. Não sei. Vamos fazer essa aqui? Eu não sei se é legal fazer, mas eu acho que... O que eu preciso para fazer? Hum, eu preciso de cano. Como é que eu faço cano? Ih, rapaz. Para fazer cano eu acho que eu precisava dessa... Dessa aqui, ó. Casa de sucata. É isso mesmo. Aí eu poderia fazer parafuso e... Ah, já me dei mal. Já me dei mal. Ó, acabou a água. Se vocês quiserem que eu continue... Nessa mesma base aqui para a gente ir aprendendo. Deixe seu like. Deixe seu comentário. A gente se vê lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.